Final de semana, vou sair para brincar No palco da divina, eu vou beber, eu vou dançar no afão A sociedade nos rejeita, a socialite não gosta Mas eu não dou bom, eu sou feliz e vou cantar Como é que é? A pariga é coisa fina, a pariga é coisa fina A pariga é coisa fina, a pariga é coisa fina A pariga é coisa fina, a pariga é coisa fina, a pariga é coisa fina A pariga é coisa fina, 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 a pariga é coisa fina. Abençoa, senhora, as famílias, amém. Abençoa, senhora, as famílias, amém. Abençoa, senhora, as famílias, amém. Isso aqui é a família dos Macedos, em comemoração aos 94 anos de Dona Júlia, a cúpula dos Macedos. A família União, os irmãos, é a vida União. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de Arão, que desce a hora das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, é como o orvalho que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Só o bicho está falando aqui, toda vez que a gente se encontra, principalmente famílias, amigos, a União, a Comunhão, Jesus disse que eu lhe tenho dois, três, meu nome é Estareita, e aqui nós estamos reunidos em família, nessa Comunhão, e é muito bom, é agradável, somos gratos por isso. É por isso que nós já brincamos, já cantamos, já fizemos poesia, o ar já se revelou, e agora nós vamos fazer oração para Deus. Tá bom? Nossa, rei velha. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Glória ao Pai, Glória ao Filho e Glória ao Espírito Santo de Deus. Soberano Eterno Deus, querido Deus, querido Pai, estamos na Tua presença, meu Pai, nesta manhã, aqui na casa do Teu servo, meu Deus, em comunhão, meu Deus, como irmãos, para Te louvar, exaltar, glorificar o Teu nome. Somos gratos por mais um dia, somos gratos por essa estadia, meu Deus, meu Pai, por os primos que vieram de longe, meu Deus, meu Pai, estar conosco. Somos gratos por tudo que temos, Pai, somos gratos pela vida também da Tia Júlia, que dá a completar, meu Deus, meu Pai, este ano de vida pela Tua graça. Somos gratos, meu Deus, por tudo que temos, por mediante, meu Deus, meu Pai, a qualquer circunstância, nós podemos agradecer que temos um Deus que pode nos ajudar. Esteja conosco, Pai, nos abençoando pelo resto desse dia. Aqueles que irão pegar a estrada, meu Deus, meu Pai, você esteja abençoando poderosamente. Abençoa-se a casa, os vizinhos da esquerda, da direita, o chão que estamos pisando, a pessoa está de família. Oh, Deus, nós oramos agradecido, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. verãozinho 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 verão